Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem O problema é que a gente não cansa E eu não canso de ser seu refém Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem O problema é que a gente não cansa Será que ela tem coragem de se jogar na minha vida? Você tá ligada que o mundo gira Hoje eu tô a pé, mãe, eu tô na pista Se você fechar comigo, o perrengue não vai passar Juro não te dar perdido No trampo eu volto pra casar Pode me esperar, novinha, que hoje eu tô daquele jeito Daquele jeito Pode me esperar, novinha, que hoje eu tô Hoje eu tô Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem O problema é que a gente não cansa E eu não canso de ser seu refém Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem O problema é que a gente não cansa Não, não A capacidade dela provocar Maior do que a minha de me controlar De amar com o lugar Conversa no olhar Que eu vou ser macho sem te machucar A culpa do safado cupido Segredo, segredo, motivo de que minha noite termina contigo Dizendo no ouvido Ela desce, sobe Ela sobe e desce nessa vibe de Quero mais, quero mais Ela desce, sobe Ela sobe e desce Desse jeito você tira minha paz Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem O problema é que a gente não cansa E eu não canso de ser seu refém Toda noite ela vem me chamar Se eu chamo toda noite ela vem O problema é que a gente não cansa Não, não, não Kevin Campos Acústico Brasa Felipe Mancha Valeu Obrigado 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 Obrigado